recheio de leite ninho pronto em apenas dois minutinhos parece impossível mas essa belezinha que super cremosa estruturada e deliciosa fica pronto assim olha no estalo de dedo e você pode usar para rechear os seus bolos e o que mais você quiser aqui na batedeira eu vou colocar 600 gramas de nata bem gelada tá vendo que a minha tá tão gelada que tá difícil até de tirar do pote tá vendo ela tá bem firme aqui eu tô usando dois potinhos tá vendo essa aguinha esse soro que fica no fundo a gente vai retirar e não vai usar ele tá bom antes de usar para minha receita eu coloquei essa nata lá no freezer por cerca de 15 minutinhos para ela ficar bastante firme e junto dessa nata a gente vai acrescentar o leite condensado eu fiz a mesma coisa com leite condensado coloquei ele junto lá da nata no freezer 15 minutinhos aí ele fica assim olha bem consistente e bem geladão e agora a gente vai acrescentar o nosso leite ninho aqui eu tenho 200 gramas de leite em pó esse daqui é um recheio integral tá bom vou dar aquela mexidinha aqui para não voar esse leite em pó para todo lado a hora que a gente for bater tá bom tá vendo que o meu bol da batedeira tá bem cheio esse bom meu aqui de três litros tá e você vai ver a quantidade que esse recheio vai render e agora a gente vai bater aqui por cerca de cinco minutinhos tá mas fica de olho não coloca para bater e sair de perto não essa nata aqui pega ponto bem rapidinho e como tudo tá gelado fica bem firme rápido se você deixar bater demais essa nata aqui ela pode começar a separar a quase virar uma manteiga sabe então fica de olho aí tá vendo assim para no meio dá uma olhadinha no ponto raspa as laterais daquela raspadinha no fundo para ter certeza que você tá batendo todo o conteúdo e volta a bater de novo vai fazendo assim bem devagarzinho mesmo para não correr o risco de passar do ponto tá e prontinho aqui não deu nem cinco minutinhos gente olha a firmeza disso aqui olha como que ele fica super super firme e mega consistente dá uma olhadinha nisso daqui se você quiser utilizar esse recheio aqui para cobrir bolos olha fica simplesmente incrível dá uma olhadinha na textura que ele fica a gente é perfeito para você fazer aqueles bolos super estruturados sabe aquela camada bem altona bem bonita principalmente daquelas fatias vendidas assim por unidade esse recheio aqui fica perfeito eu vou passar ele aqui agora para uma travessa para você ter uma noção melhor de quantidade tá olha o tanto que rendeu isso daqui gente só faz aí e depois me conta aí ó nem levei para geladeira tá do jeito que ele saiu aqui da minha batedeira ele já tá assim prontinho por isso que é super importante você usar tudo muito bem gelado tá que aí ele já sai assim olha prontinho para usar sem precisar levar lá no refrigerador depois de pronto eu usei esse daqui gente coloquei com morangos picadinhos fiz um bolo aqui para casa para o nosso café da tarde que eu vou te dizer que ficou incrível com frutas esse aqui sem dúvida é o melhor recheio de ninho que você já fez faz aí e me conta depois tá um grande beijo família e não se esquece hein a gente sonha mas é Deus quem realiza tchau até amanhã com uma receitinha assim assim olha deliciosa para vocês